Você já parou pra pensar que no Brasil você sempre paga por tudo, duas vezes? Você paga por segurança, mas daí, quando você vai comprar uma casa, você sempre escolhe uma casa com condomínio. Você precisa pagar o seguro do seu carro pra ele não ser roubado. Muitas vezes até você compra uma arma pra poder proteger você e a sua família. Você paga pro Estado te dar saúde, mas assim que você consegue um emprego melhor, a primeira coisa que você pensa é em ter um convênio, porque você sabe que se você realmente precisar, a saúde pública não vai dar conta. Você paga imposto pra ter uma educação de qualidade, mas basta ganhar um pouquinho mais e você já começa a procurar cursos profissionalizantes, aulas de outros idiomas pros seus filhos, até mesmo uma escola particular, mais barata, pra conseguir matricular o seu filho, porque você sabe que a educação pública não vai formar ele de forma adequada pro mercado de trabalho. E pior ainda, você paga por justiça, mas os bandidos estão soltos aí pelas ruas, muitas vezes até concorrendo à presidência da república. E nesse caso, você nem tem o que fazer. O problema do Estado brasileiro é que ele quer fazer muita coisa e ele acaba não fazendo nada direito. É como se fosse um pato, ele tenta andar, nadar e voar, e acaba não fazendo nada bem. É por isso que eu defendo um Estado reduzido, que foque apenas naquilo que é essencial. E assim, esse Estado vai poder cobrar menos imposto de você, e você vai ter mais dinheiro na sua mão pra poder tomar as próprias decisões.